Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os três tipos de tokens que existem nesse mercado. Então aproveita aí para já se inscrever no canal e fica comigo até o final para conhecer quais são esses ativos. Três tipos de tokens. Quais que são esses afinal? O primeiro deles que você deve ter em mente sempre que escutar falar em criptomoedas é o token que funciona como meio de pagamento. Ele é uma moeda que é criada, que é desenvolvida com base em uma blockchain, seja ela na blockchain do Ethereum, na blockchain do Bitcoin ou qualquer outra que exista aí no mercado. Portanto, as criptomoedas elas são um tipo de token de pagamento. E esse ativo ele funciona como um dinheiro, sendo utilizado como método de pagamento de bens ou serviços, principalmente aí em plataformas online. E existem também milhares de tokens que funcionam como meio de pagamento atualmente no mercado cripto. Então aproveita para já anotar aí esse primeiro tipo. E o próximo que eu separei para conversar com você nesse vídeo são os tokens não fungíveis, os famosos NFTs, que são ativos totalmente únicos. Ou seja, cada NFT ele possui uma identidade única, assim como o seu próprio valor. E o NFT ele pode ser uma obra de arte ou uma série de personagens, um terreno, enfim. Portanto, as NFTs elas são bem diferentes aí das criptomoedas, porque apesar delas dividirem, compartilharem da mesma estrutura que elas, as NFTs elas possuem um comportamento de mercado completamente diferente. E isso já coloca as NFTs em um outro nível, em um outro patamar. Então anote aí esse segundo tipo de token. E se você ficar com alguma dúvida em relação a esse ativo, tem um vídeo aqui no canal que eu explico e comento mais detalhes sobre esses tokens. Portanto, os tokens não fungíveis, eles são uma maneira de registrar digitalmente a propriedade e a transferência de ativos únicos, específicos e exclusivos. E o último tipo de token que eu separei para hoje são os utility tokens. O objetivo desses tokens é dar um acesso a um produto ou a um serviço em uma plataforma digital. E eles funcionam de uma forma bem parecida com as minas aéreas, onde você vai lá acumulando seus pontos e depois você pode trocar por viagens ou até mesmo vendê-las para outras pessoas. Então esses tokens eles são benefícios ou créditos em formato digital armazenados em blockchains. E esses são aí alguns dos tipos de tokens que existem no mercado cripto. Mas acredito que o último que a gente acabou de comentar tem muito potencial de crescimento ainda. E uma coisa que eu quero te lembrar também é que isso tudo que eu comentei no vídeo, ele é só o começo. É a base, tipo assim, superficial, ou seja, é como se fosse a pontinha do iceberg. Para você começar a entender o que consiste o mercado cripto e alguns conceitos. Então se você ficou interessado nesse conteúdo, aproveita e dá uma olhada nas nossas playlists lá no canal. Lá você vai encontrar vários conteúdos básicos de forma bem simples e prática. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais. Para você que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, é confuso às vezes para você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá. Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método. Quer saber mais? Acesse aqui, olha o meu mouse aqui. Acesse aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar. Qual o quê?